Antes de voltar a ser o outro vídeo, dê um like e se inscreva no meu canal no YouTube. O que é a escola, a sala é o suficiente, mas falta professores. Eu sou o primeiro ano até o quinto ano. Eu sou o primeiro ano, eu sou o sexto ano. Eu sou o transverbal. Eu sou o Tassili. Total de alunos, 48 pessoas. Eu sou o pessoal. Eu sou o professor. Eu sou o professor. Eu sou o professor. Eu sou o professor de Itawatiana, mas para o Irani. Escola no momento 2000. A construção foi a Irani, na escola de Alisa. Saída dos professores e bibliotecas... e casa de baño. Nós vimos o Irani. Irani é importante. para a escola UCI, a escola EBF NALAOP. Sampung, Iatina Ringrua, Ruanulung, Clementino Maya, ZMN.